Sandro Mabel, do União Brasil, votou num colégio particular no setor bueno. Ele estava acompanhado da vice-coronel Cláudia, do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela. Ex-deputado estadual e federal, foi a segunda vez que o empresário de 65 anos disputou a prefeitura de Goiânia. A primeira vez foi em 1992, quando ele ainda era filiado ao antigo PMDB. O eleitor guarda o santinho daquela eleição até hoje. Guardo o santinho, guardo o santinho. No primeiro turno desta eleição, Mabel ficou em segundo lugar, com 27,66% dos votos. Ele teve 190.278 votos. Mabel é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É casado com Carolina Santos. Formado em administração de empresas e ciências contábeis, é empresário. E foi presidente de uma das maiores indústrias alimentícias da América Latina, que inclusive leva o nome que ele adotou para a carreira política. Até pouco antes da eleição, Mabel ocupava o cargo de presidente da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG. Escolhido pelo governador Ronaldo Caiado, ele se filiou à União Brasil para a disputa. A apuração começou e Mabel liderou desde o início. Ficou na casa dos 55% o tempo todo, enquanto que Fred Rodrigues estacionou na casa dos 44%. E em menos de duas horas de apuração, o resultado final saiu. Com 100% das urnas apuradas, Sandro Mabel, do União Brasil, foi eleito prefeito de Goiânia com 55,53% dos votos. Ele teve 353.518 votos. Fred Rodrigues, do PL, atingiu 44,47% dos votos. Nós estamos felizes com essa vitória. Foi uma vitória suada, dura, uma vitória de muitas fake news, mas isso já passou. Agora nós vamos é para frente. Nós vamos para frente, vamos trabalhar muito e vamos fazer que essa Goiânia possa acompanhar Goiás. O que o governador tem feito em Goiás, nós vamos fazer em Goiânia. O novo prefeito já planeja mudanças administrativas. Vamos procurar todos os fornecedores, principalmente da área de saúde, passar a confiança para eles depois que nós dermos uma olhada no caixa, dermos uma olhada nas finanças, passarmos uma segurança para eles. Quando nós vamos começar a pagar, se é no mês de janeiro ou mês de fevereiro, eu quero todo o sistema de saúde funcionando. Então nós vamos garantir o pagamento do mês e vamos garantir que o passado nós vamos parcelar, mas também vamos dar essa condição. Nós vamos fechar os ralos que possam existir, nós vamos acabar com qualquer corrupção que tenha, que a minha tolerância para a corrupção é zero. Depois de 36 anos, a capital elegeu um prefeito alinhado com o governo estadual. O resultado dessas eleições mostraram que nós temos uma responsabilidade cada vez maior. Primeiro, quebrando mais um tabu, não só Goiânia, Goiânia e todos os municípios da região metropolitana de Goiânia. Todos. Ganhamos em todos os municípios da região metropolitana. Ou seja, é uma vitória maiúscula. E tudo isso, gente, eu sou um homem temente a Deus. Agradeço todos os dias. Mas sabe o que é mais importante? Ter humildade, trabalho, determinação. É assim que se constrói o Estado, é assim que se constrói a cidade.